Música Equipes do BAEP apreendem mais de 13 mil garrafas de bebidas falsificadas em Piracicaba. Sete pessoas foram presas, três delas estavam no barracão onde ocorria a adulteração. Câmeras de segurança registram um acidente em Nimeira e o momento em que o ônibus invade estacionamento de posto de combustível e atinge outro veículo que estava parado. Cerca de 25 pessoas ficaram feridas. E no esporte é campeão. O Veloclube conquista o título da Série A2 e levanta a taça no Benitão. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Música Olá, boa noite. Nós começamos falando do setor de segurança. Em Piracicaba, equipes do BAEP descobriram um barracão que era utilizado para falsificação de bebidas. Mais de 13 mil garrafas foram apreendidas e sete pessoas presas. O local utilizado para adulteração ficava no bairro Santa Terezinha e ainda, olha, após receber informações, policiais de ações especiais do 10º BAEP realizaram averiguação e localizaram milhares de garrafas de cervejas falsificadas. O processo consistia em substituir o rótulo de uma marca menos conhecida por outras de marcas superiores. Após a falsificação, a quadrilha realizava ainda o processo de venda no interior e também na capital. Três homens foram presos no interior do barracão. Eles acabaram informando a localização dos demais membros da associação criminosa. Em uma casa, uma mulher e outros três homens foram presos. Foram apreendidas 13.536 garrafas cheias com valor estimado de 100 mil reais. Mais de 8 mil garrafas vazias, milhares de rótulos e tampas de marcas populares de cervejas, sete celulares e cadernos com contabilidade. De acordo com a polícia, todos os presos são de outros estados. O que coordenava o processo de falsificação possuía extensa ficha criminal e inclusive já havia sido preso no Rio de Janeiro, devido ao envolvimento com facção criminosa daquele estado. Todos foram encaminhados ao plantão policial e ficaram à disposição da justiça. Agora veja só essa cena registrada em Limeira na manhã de ontem e deixou 25 pessoas feridas. Câmeras de segurança registraram o momento da batida envolvendo dois ônibus. As imagens são fortes. De acordo com as informações, o ônibus que seguia pela rodovia em Anguera invadiu o estacionamento de um poço de combustível em Limeira e acabou atingido a traseira de outro ônibus que estava parado no local. O impacto foi muito forte. As imagens mostram ainda as vítimas sendo atingidas. Um homem consegue sair correndo, assim como um motorista. Cerca de 25 passageiros então ficaram feridos e foram encaminhados para três unidades de saúde de Limeira. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e equipes da concessionária atuaram no local. Em nota, a Prefeitura informou que quatro pessoas tiveram ferimentos graves, mas nenhuma corria risco de morte. E a Polícia Militar salvou um homem em Corumbataí durante um incêndio. Os policiais militares foram solicitados pelo homem, o qual pedia por socorro, informando que sua residência estava pegando fogo. Imediatamente, os policiais foram até o local e na posse de extintores se empenharam para conter o incêndio. As equipes conseguiram então controlar as chamas muito rápido e retiraram a vítima do interior do imóvel. Graça a essa ação rápida, ninguém ficou ferido. Vaga de emprego em Rio Claro para analista de compras, almoxarife, garçonete, auxiliar logístico, analista financeiro, televendas, eletricista, operador de britagem, técnico em plástico e soldador. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro. As vagas estão disponíveis também no portal da empregabilidade. E a seguir eu vou receber no estúdio o presidente do Veloclube, Reginaldo Breda. E claro, vamos falar da conquista do título da Série A2. Veloclube é campeão e levanta a taça em casa diante de sua torcida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora vamos falar de esporte e da festa no Benitão. O Veloclube levantou a taça da Série A2 em casa, foi muita alegria. E aqui ao meu lado eu já recebo o presidente do Veloclube, Reginaldo Breda. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente estar falando um pouquinho da nossa conquista. Principalmente num momento tão especial aí, mais um fato histórico também para o Veloclube, não é mesmo, Bruno? Com certeza. Olha, eu estou muito feliz porque na minha gestão a gente teve dois acessos, um em 2020 com o título e agora um acesso para a elite do futebol com o título também. Quer dizer que tem muito a comemorar mesmo. Tem muito a comemorar mesmo. Bom, a gente vai conversar daqui a pouquinho, para você que está acompanhando a gente então, eu vou bater um papo aqui com o Reginaldo Breda. Mas antes eu convido você para assistir com mais calma agora aqui com a gente a reportagem que nós produzimos aí da partida e também dessa festa lá no Benitão. Vamos ver. Expectativa, emoção e muita confiança de que o título viria. A torcida do Veloclube fez bonito e compareceu em peso no estádio. Como na partida do acesso, o ônibus da equipe foi recepcionado com muita festa. E olha só a torcida fazendo festa após a chegada do ônibus da equipe no estádio. Por aqui a situação é essa, é só gritaria e a galera esperando por essa final histórica do Veloclube. Teve gente que não perdeu um jogo nessa temporada e mais uma vez trouxe toda a família. Quanto tempo que a senhora é torcedora do Velo? Ai, eu era solteira ainda, já mais de 40 anos, 50 anos nós somos torcedores. Meu marido já foi diretor do Velo também, sempre velhista. A gente está assim, confiante, sabe? Mas ao mesmo tempo você fica meio muito apreensiva, né? Que nem o último jogo deles também, a gente ficou muito apreensivo. Mas graças a Deus deu tudo certo e vai dar hoje também. Muita emoção, muita emoção, muita confiança. Olha, os jogos a gente não perde um e é com, olha, nem sei te falar, mas é com muita emoção que a gente espera levar o título hoje. Ah, eu estou muito feliz que ele chegou na final e tomara que ele ganhe. Qual que é o placar que você chuta? 4 a 0. Ah, gostei mesmo! Mas também teve quem veio pela primeira vez para dar aquela força. Sim, primeira vez e vim com o marido e com o filho para dar uma forcinha e o Velo vai ganhar. Além da esposa, o Kleber fez questão de trazer o filho Pedro para viver esse momento. E quem sabe, esse pode ser um jogo para ficar marcado na memória do pequeno. Essa é uma paixão que continua passando de pai para filho. Vai, Velo! Sou torcedor do Velo há mais de 20 anos, vinha com meu pai no estádio, ele que me trouxe a primeira vez. E essa alegria, né? Vamos ver. O Velo já subiu, né? O ano que vem a gente vai ver jogo da primeira divisão. E vamos ver, vamos ver se o Velo pelo menos agora fica campeão, né? E passando essa tradição para o filho. Para o filho, é verdade. Trazendo, sábado passado foi a primeira vez dele no estádio, né? Acho que 1 a 0, né? 1 a 0. Já ganhou de 1 a 0. Lá poder ganhar de 1 a 0 aqui, pelo menos ser mais tranquilo, né? O jogo. Você está empolgado para assistir esse jogo? Sim. Qual que é o seu placar? 1 a 0 também. Após conquistar o acesso e vencer o Noroeste em Bauru por 1 a 0, agora é a hora de ir em busca do título. Bola rolando no Beritão e o jogo começa de forma alucinante. Já que não demorou muito para a torcida soltar o grito de gol. Aos dois minutos, Léo Campos cobre o estanteio e Júlio Vá sobe, abrindo o placar para o Rubro Verde. O jogo segue e os ânimos ficam tensos. O juiz não poupa e sobra cartão amarelo para os dois lados. O Noroeste coloca pressão, mas Lucas Lune não quer saber e dá uma caneta em Jonas. O Galo Vermelho segue em busca do segundo gol, mas a bola vai para fora. E aos 23 minutos, Caio Mancha testa os corações dos velhistas. Depois de ficar cara a cara com o gol, o atacante acerta a bola na trave. Do outro lado, o Noruska também arrisca. Uma, duas vezes só que a bola vai para fora. O Velo tenta no contra-ataque com o Felipinho e Caio Mancha, mas a bola vai para fora. Depois do intervalo, o Velo volta atacando, mas também teve que aguentar a pressão do Noroeste, que precisava fazer dois gols de diferença. E a equipe não perdoa e aos 14 minutos, Isael chuta de fora da área e deixa Gabriel Félix sem ação e acerta em cheio o fundo da rede. No contra-ataque, o Velo arrisca, mas faltou força na finalização. Daí para frente, foi só tensão para o torcedor. O Noroeste vai para cima e o Galo Vermelho segue resistindo. Com o jogo tenso em campo, Isael de herói a vilão faz falta em Guilherme e é expulso. Mesmo assim, o Noruska foi em busca do empate. E assim como da última vez, Gabriel Félix salva o rubro verde. Fim de jogo, um para o Velo Clube e um para o Noroeste. E o torcedor pôde soltar, enfim, o grito de é campeão. Nossa, emoção, emoção, mas a gente sabia que ia ganhar. Campeão, é Velo campeão, Série A, vamos! Pulando pra caramba, não consigo nem falar, não, eu estou nervoso, estou muito feliz. O final foi terrível, hein? Graças ao nosso goleiro, parabéns ao Velo, parabéns ao Noroeste também, que jogou boa partida também hoje. Após uma temporada de altos e baixos e conquistar o acesso depois de quatro décadas, o Velo Clube se consagrou campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Ídolo da torcida, Felipinho, era só emoção. Nossa, sentimento de emoção, né? E gratidão também por tudo que nós passamos e conseguimos atingir o objetivo, né? Então, agradecer muito a Deus e o Velo e essa torcida maravilhosa que nos apoiou aí no acesso e agora também. Após chegar no clube, já com a temporada em andamento, Guilherme Alves agora tem no currículo dois acessos e o primeiro título da Série A2. Indevitavelmente, dentro de qualquer competição, seja qualquer equipe, você vai ter altos e baixos. O importante é nos altos não achar que tudo está uma maravilha, mas também quando estiver ruim, não achar que tudo é uma porcaria. Foi solucionando problemas, nós tivemos muitos, nós tivemos vários. Decisões importantes que a gente teve que tomar durante a competição e a campanha, assim, pra nós, pra nós, ela foi maravilhosa realmente. O título, nós não perdemos um jogo no mata-mata, ganhamos três jogos fora. Então, assim, eu acho que foi merecido. E pra cidade, eu acho que é muito importante, né? Pra cidade que eu falo, o torcedor do Velo. São quase meio século, é muito tempo. Então, hoje, hoje eu vou comemorar com meus atletas, porque nós todos merecemos. E a cidade merece. É muita alegria. Não tem nem o que falar. Só comemorar mesmo, aproveitar esse momento maravilhoso, né? Que é muito difícil. E o clube merece demais também, os jogadores, a comissão, e principalmente a nossa torcida, que abraçou a gente de um jeito que não tem nem explicação. A gente mete de dever cumprido, né? Felicidade, ver a felicidade de todos aqui. É um clube organizado, é um clube que tem essa torcida maravilhosa. E chegar já na segunda fase do campeonato, já no decorrer do campeonato, e poder dar essa alegria, ajudar quem estava aqui, que tinha contribuído muito, a gente poder ajudar e contribuir mais ainda. É isso, a felicidade é imensa, e estar com a família aqui é melhor ainda. Capitão e goleiro, Gabriel Félix sabe que deixou o nome na história do clube. Muita alegria em marcar o nome mais uma vez na história desse clube. Como eu disse, é a minha segunda temporada. Meus pais vieram de Mato Grosso para ver o jogo. Cadê minha mãe? É uma emoção muito grande, cara. A gente que tem um sonho, desde pequeno, poder realizar a minha família na arquibancada. A gente fica muito feliz, poder dar alegria para eles, porque é tudo por eles, né? Então, estou bem feliz. O pai está feliz e a torcida do velho está feliz. Salve o belo clube, galo de vitórias mil. Todo o Egito és a esperança, de rilcar o céu de anil. Salve o belo clube, galo de vitórias mil. Todo o Egito és a esperança, de rilcar o céu de anil. Muito bem. Parabéns aí ao belo clube, aos velhistas, né? Em nome de toda a equipe aqui do Rio Claro Notícias, Breda. E fala para a gente assistir novamente essas imagens, né? Qual que é a emoção que gera? É emocionante. E aí volta na cabeça da gente o trabalho da nossa diretoria, né? É uma diretoria que tem uma estrutura enxuta, mas que trabalhou muito para chegar onde a gente chegou. Exatamente. O técnico frisava a todo instante essa questão de ter o pé no chão e a fala dele ali, né? Não deixar esmorecer quando não estava legal, mas também ficar ali na humildade quando estava em alta. Mas para chegar nesse patamar aqui, a gente sabe desse trabalho nos bastidores, né? Como que foi esse trabalho dessa equipe tão enxuta? Nós tivemos duas oportunidades de mudar a história. A primeira foi quando a gente trocou o técnico e trouxe o Guilherme. Porque o Faiol Júnior, naquele momento, a gente achou que ele não conseguiria mais ter um bom resultado. Ele começou bem, fez uma boa pré-temporada, tudo. A gente agradece ele por isso. Aí, quando a gente trouxe o Guilherme e trocou os quatro, os cinco jogadores que a gente fez, tinha direito de escrever para o mata-mata, a equipe se encaixou de uma tal maneira. Então, quando a gente fez esse trabalho em conjunto, tudo foi se encaixando, Daniela. Foi subindo, 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 subindo e chegou no campo. Quando chegou no campo, os atletas abraçaram o Guilherme, o Guilherme, os atletas, a diretoria, tudo. Então, foi um conjunto de coisas que deu certo dentro do Velo, que fez o Velo ser campeão e acender a Série A1. O clube está em comemoração, está em festa, mas o trabalho não para e já tem que estar pensando nos próximos passos. A partir de agora, como que fica essa questão? Porque alcançou o acesso, o título, mas tem muito trabalho aí para poder chegar na Série A1, né, os primeiros jogos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já iria fazer, mesmo que não viesse com acesso, que é a ampliação do estádio para 10 mil lugares. Então, esse projeto já estava em andamento, já foi aprovado no bombeiro, e agora a gente está aguardando só a licitação na prefeitura, porque lá é um próprio público, né. Então, tudo que entra lá tem que ser dinheiro público. E não está difícil de fazer, né. A gente acha que consegue fazer até outubro, sem problema nenhum. O que o Velo Clube vai ter que fazer é mudar toda a sua estrutura de Série A1 para Série A1. Essa estrutura que a gente tem hoje de Série A2 não cabe mais para o Velo. Agora, o Velo é muito grande para essa estrutura e chuta que a gente tem. Então, além da gente trabalhar com a reforma do estádio, a gente vai ter que fazer toda a estrutura que o Velo necessita para fazer um bom paulistão no ano que vem. Perfeito, então. Olha, nós conversamos, então, com o Reginaldo Breda, ele que é presidente do Velo Clube, para falar dessa conquista tão importante, né, para os velhistas, dos atuais, do atual momento e também dos próximos passos, que ele já trouxe aí algumas novidades para a gente. E claro que, como sempre, nós vamos continuar acompanhando também o passo a passo. Seja sempre bem-vindo também. Breda, muito obrigada. Obrigado a vocês. Espero que vocês acompanhem mesmo, porque a gente necessita agora de mídia. O Velo cresceu muito no Instagram essa semana, essas três semanas que se passaram, mas o trabalho de vocês é incomparável e a gente necessita que vocês continuem nos acompanhando. Na verdade, eu aproveito a oportunidade de agradecer também toda a diretoria, a parte de assessoria de comunicação, porque nós somos sempre muito bem atendidos. Muitas vezes a imprensa acaba ligando de última hora, precisando de alguma coisa e sempre fomos aí atendidos. Você pode ter certeza de uma coisa, né, e daqui para frente vocês vão ser muito melhor recebidos. Agradecemos. Seja sempre bem-vindo também. Obrigado. Música Sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. Já à noite, a previsão é de que o tempo fique aberto. Em Rio Claro, mínima de 20 graus e máxima de 30. Santa Gertrudes, a mínima fica nos 20 e máxima bate na casa dos 32 graus. Já em Peúna, a mínima de 20 graus e máxima de 30 graus. O Rio Claro Notícias, segunda edição, fica por aqui. Estamos de volta amanhã, ao meio-dia e meia. Eu espero você. Uma ótima noite, um ótimo início de semana também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, pelo clube, galo de vitórias. Salve, pelo clube, galo de vitórias. Salve, pelo clube. Salve o velho campeão Brindando com muito amor Salve a jornada brilhante Salve o velho de valor